E o tempo seco predomina na região do Grande ABC nesta sexta-feira. Isso porque uma massa de ar seco toma conta do estado de São Paulo e impede a formação de nuvens de chuva. Hoje a máxima chega aos 23 graus em Santo André e 24 graus na capital paulista. Atenção com a saúde, beba bastante água, já que a umidade do ar vai ficar baixa, na casa dos 30%, sendo que o ideal para a saúde humana é de 60%. E o sol predomina durante todo o final de semana na região metropolitana, interior e também no litoral. Pela manhã faz um pouco de frio típico do outono, mínima prevista na casa dos 14 graus apenas em São Paulo. Durante a tarde a máxima não vai subir muito por conta da passagem de uma frente fria sobre o oceano, mas essa frente fria não vai trazer chuva sobre o estado. A máxima não passa dos 23 graus em Santos. Durante o domingo, mínima prevista também baixa, na casa dos 14 graus no Guarujá. Durante a tarde a temperatura se eleva um pouco mais. A máxima chega aos 24 graus em Ilha Bela. Há possibilidade de um pouco mais de nebulosidade sobre o litoral sul por conta da passagem da frente fria, mas não vai causar chuva. Um bom final de semana a todos. Eu sou Aline Cardoso, da Somar Meteorologia, para o Diário do Grande ABC.